E aí galerinha, terça-feira é dia do grafite, mas infelizmente não vai poder rolar o grafite terça-feira galera, porque muito trabalho eu estou fazendo, eu não estou podendo ter assim, eu já fiz até, lógico, já está pronto, mas eu tenho que fazer a edição, tenho que escolher uma música, fazer um lance bem bacana para vocês saberem que vocês são importantes para mim, lógico, então eu não vou mandar qualquer trabalho para vocês assim, eu estou preparando esse trabalho muito bem feito, não é que não tenha dado tempo para fazer ele hoje, deu sim, mas é porque eu não vou ter tempo para poder editar, para poder lançá-lo às 5 da tarde, então vai sair esse trabalho com um pouco de atraso, eu acho que amanhã ou na quarta-feira ele já vai estar no ar para vocês darem uma sacada, E só uma prévia para vocês, é um trabalho que vocês nunca viram aqui no canal, eu vou dar uma pista para vocês, tem a ver com isso daqui, saca esse vídeo que eu vou botar para rolar agora E aí, curtiram? Tem a ver com isso daí? Eu fiz uma parceria com o canal Skate for Life, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link desse canal, vocês parceram, dêem uma sacada aqui, o moleque é muito bom andando de skate, Então o trabalho de hoje, que ia sair hoje, da terça-feira do grafite, não vai sair como vocês já estão sabendo, mas tem a ver com isso, sobre skate, vocês vão curtir para caramba, tá ligado? Mas essa semana com certeza sai, antes da ideia de terça-feira, esse grafite está no ar para vocês verem, falou? Então eu agradeço a vocês a compreensão, por estarem me ajudando bastante no canal, entendendo porque não está acontecendo as coisas, porque está muito corrido, Mas o canal não vai parar nunca, graças a vocês que estão sempre me ajudando, dando like, comentando e compartilhando os vídeos Então é isso aí galera, ainda vai rolar esse grafite essa semana para vocês, falou? É nóis e tamo junto!